Olha, cresceu a procura por habilitação de veículos de uma categoria única. Em algumas autoescolas de Rio Preto, a opção por carros lidera a preferência dos alunos. Isso aí aumentou até 20% no último ano, veja só. Demorou, mas finalmente a Ana Clara conseguiu dar início ao sonho de tirar a habilitação. Na hora de escolher a categoria, a jovem não pensou duas vezes em optar somente pelo carro. Como foi essa conversa com seus pais em relação a tirar a CNH só de carro? Eles te incentivaram? Como foi isso? Eles me incentivaram bastante, principalmente em tirar as duas categorias, a A e a B, mas eu quis só a B mesmo. A última experiência com o veículo de duas rodas influenciou a escolha da jovem. Eu já caí de moto, né? Aí eu fiquei com uma certa insegurança já, né? Desde o início quando eu caí, então não quis mais pegar na moto. Mas não é só a Ana Clara que fez essa escolha. Nessa autoescola, por exemplo, muitos alunos têm feito a mesma escolha de tirar a habilitação exclusivamente para carro. Não quero moto porque tem muito acidente, não quero meu filho dirigindo moto, no trânsito, enfim. A procura somente por carro praticamente era muito, muito pequena. E hoje nós estamos com 20%. Segundo dados do DETRAN, essa alta na procura pela categoria B é uma realidade aqui em Rio Preto. Isso porque no primeiro semestre do ano passado, 525 CNHs da categoria foram emitidas. Esse ano, durante o mesmo período, o número subiu para 1.034 emissões, um aumento de 96%. Crescimento que se reflete em todo o estado de São Paulo, onde a procura pela categoria B aumentou cerca de 133% no comparativo entre os meses de janeiro a junho de 2021 e 2022. Apesar do gasto com um veículo ser maior do que uma motocicleta, a segurança para alguns é indispensável, como é o caso do Alfino. Até gostava de moto, só que por experiência na família, de um tio meu que sofreu um acidente, teve bastante sequelas. E mesmo no contato no hospital com um paciente politraumatizado de moto, meio que me desestimulou tirar de carta de moto. Mesmo com 60% dos alunos fazendo a mesma escolha que o jovem, o diretor da autoescola explica que se levado em conta o valor, tirar a habilitação para as duas categorias, A, B, ainda é mais vantajoso. A questão de valor realmente compensa já finalizar as duas. Porém, às vezes o pai não quer que o filho tire, mas depois eles voltam para fazer essa alteração na CNH e adicionar a categoria de moto. Que a pessoa pode fazer os dois porque fica mais em conta, né? Porque vamos supor que depois você fez de carro agora e depois vai querer fazer de moto, aí você tem que pagar um outro valor, né? Então fazendo as duas sai mais barato, compensa mais. Mas é por opção. Eu também não tirei a habilitação para moto até justamente para me forçar. Não, não tenho habilitação, não posso andar de moto, então não quero. É porque eu acho um veículo, e acho e as estatísticas mostram, né? Que é um veículo mais frágil. Meu filho, por exemplo, tem habilitação de moto. Tem moto, anda, sei que ele obedece às regras, mas depende dos outros também. Então a gente fica sempre apreensivo, né? Quando sai de casa a gente fica apreensivo. Tem que tomar cuidado. Então é uma realidade aí, pessoas fugindo um pouquinho desse tipo de veículo, só partindo para o carro, né? Porque a realidade aí de quem sai de moto não é fácil não, hein? A gente mostra direto aqui. Tá bom? Um abraço para o pessoal das autoescolas aí, todos os instrutores, todos os alunos. Um abraço. Bom trabalho para vocês, tá bom? Eles ajudam a formar aí condutores conscientes, né? E tomaram que as pessoas, não só durante aí esse aprendizado, aí é obrigado a seguir as regras, né? Mas no dia a dia também tem que seguir o que você aprende na autoescola, porque tem muita gente que faz todo esse processo aí, depois esquece e não segue as regras. Tem que seguir, quando você faz lá, né, todo o conteúdo, aprende, faz a prova, são ensinamentos que você tem que levar para a sua vida, para a prática, porque a gente precisa de um trânsito mais seguro, viu?